Peraí, mas você foi pro Nacional em 2018, não foi? Em 2018, 2019. Funcionava assim, ó. Muita gente não sabe como funcionava a parada. O Nacional, antes, participavam só 16 estados, se eu não me engano, tá? Se eu estiver cometendo erro, família de rua, por favor. Não sei se eram 17. Acho que 16 estados participavam, tá? Formar aquela chave bonitinha, 16 MCs. Depois, eles repensaram, acharam que mais estados deviam participar. Sim. E se eu não me engano, 32, tá? 32 estados estavam participando. 2018 e 2019. 32 representantes, né? Dois representantes de cada estado, não. De cada grupo. Aí eles separaram em grupo. Fizeram pique, ó, Libertadores mesmo, entendeu? Fase de grupos. Tudo. Bonitinho, entendeu? Era o Nacional, só que a galera não abraçou muito esse formato, entendeu? Porque acharam que rolava muita injustiça dependendo do estado que era. E realmente rola, tá ligado? Eu não vou chegar aqui, tá ligado? Omitir é verdade. Porém, mano, é um bagulho que pra muitos foi mais justo porque muitos estados que antes não tiveram chance de participar, conseguiram participar, tá ligado, mano? É isso aí, tá ligado? O galera aí que se pá não conseguiria de outra forma, tá ligado? Mas muitos acharam que passaram na... Pra chegar até lá, mano... Injustamente, pá. Aí essa primeira foi no Rio, tá ligado? Eu passei, eu fui campeão. E aí teve muita polêmica em cima da minha batalha com... Da primeira e da segunda fase, com o Dudu e com o Big Mike. Entendeu? Aham. E aí, no segundo ano, passou eu e 90. Aí teve muita polêmica também em cima da batalha do 90 com o Dudu. Entendeu? Na primeira fase, depois ele com... Não lembro quem ele pegou na segunda, enfim. Porque sempre tem essa parada, mano. Porque o cara que é da casa vai ser mais querido, tá ligado? Sim. E aí o jurado tá ali... Aí pega os dois caras da casa, vai escolher um mais querido dos dois, a galera, tá ligado, mano? Mas, tipo assim, a sua deu muita polêmica porque eu acho que o Dudu tava muito no auge, né? Muito no auge. Só que, tipo assim, eu entendo da forma errada, tá ligado? Eu entendo da forma errada não, eu entendo da forma diferente. Tipo, na minha época, eu não era um MC que tava conhecido, tá ligado? A própria galera ali, a batalha, tipo, foi na Rocinha, a galera não me conhecia, tá ligado? Foi a primeira vez que eu fui lá batalhar, tá ligado? Basicamente, a rapaziada não me conhecia. Valeu, Relíquia. Então, tipo assim, mano, foi uma surpresa pra mim, tá ligado? Consegui inflamar a plateia daquela forma, tá ligado? E aí a galera tirou muito como, tipo, caravana, família e essas coisas. E você nem era, tipo... Não, tipo, na época eu ainda morava até em Caxias mesmo, eu sou de Caxias, cria de Caxias, pá, Baixada. Aí, na época, eu ainda morava lá ainda, tá ligado? Hoje em dia eu não tô morando lá. E, porra, a galera, tipo, sem lógica, tá ligado? Botou os bagulho na... Mas aí eu entendo, tá ligado? Realmente eu fui mais abraçado. A galera viu ali que eu fui MC que botou a cara, que teve a atitude, tá ligado? Porque tinha dois MC do Rio. O outro mano subiu, mas não, tipo assim, não peitou tanto, tá ligado? Eu subi, bati de frente com o MC de fora, na minha visão, e, tipo assim, peitei, tá ligado? Mano, pode me ganhar, mas, tipo assim, não vou perder de qualquer forma, não. É, vai ser difícil. Vamos rimar. É, isso aí. Nisso a plateia, tá ligado? Eu acho que você... A gente tem o poder de cativar as pessoas, tá ligado, mano? Eu creio que a plateia ali queria representatividade, às vezes, tá ligado? O menor ali que subisse ali, tá ligado? Porra, viu o menor ali favelado mesmo, que tava cheio de vontade de ganhar. E foi junto, tá ligado? Eu boto fé nisso, mas eu boto fé que a plateia realmente me abraçou pra caralho, tá ligado? Tipo, eu entendo, tá ligado? O pessoal meio que fala muito é porque queria muito ver o cara. E aí falar que foi injustiça é só porque ele não conseguiu. Eu acredito eu. Caralho, botou a dose grande, hein? Pra derrubar cavalo mesmo, hein? Caralho! Você vai tomando, você tá dando a presidência. Vai tomando aí. Mas você ficou meio pra baixo, porque desse negócio de o pessoal não... Na época... Porque, é, na época você ficou meio assim, ah, mano, os caras sentem meio... Porque, tipo assim, o Amy Charles, ele foi campeão nacional e ele ficou meio assim ainda. Ele falou, não, eu vou ganhar outro só pra provar que eu sou bom. Falei, mano, como assim, tá ligado? Ele tem essa parada na mente. Tem essa parada, mano, você acredita? Cara, eu sou, tipo assim, eu tenho meus objetivos, minhas metas, tá ligado? E eu sou muito assim, da minha visão das coisas, tá ligado? Minha visão. Então, a visão que eu tenho é essa que eu te passei, tá ligado? Então, na minha época, na época lá que aconteceu a parada, é a mesma visão que eu tinha. Era essa. Entendeu? Então, eu não deixei a parada me abalar. Minha visão era, tipo, mano, eu tô certo, tô trabalhando, tô fazendo meu trampo, tá ligado? Não tô atrasando ninguém, não tô arrumando polêmica, não tô indo atrás, tá ligado? Tô só fazendo o que eu faço. Ah, o vagabundo tá vindo atrás de mim, eu tô fazendo meu trampo aqui. Eu não usei baixo calão com ninguém, entendeu? E só o que eu deveria. Tipo assim, não ataquei família de ninguém, tô aqui fazendo minha rima, tá ligado, irmão? Correndo atrás do meu som, entrando na tranquilidade. E aí, sigo, na época, tipo assim, não foi uma parada que me abalou. Apesar que foi uma fase que eu passei por isso, de, tipo assim, muita gente no meu Instagram xingando pra caralho, tá ligado? É, ameaça de morte. Ameaça de morte pra se ganhar uma batalha. Mas, claro, que não é bagulho que nós leva a sério, né, pá. Mas mesmo assim teve as ideias dos caras. Mas teve, tipo, ó, se eu te ver na rua, tu vai ver só, tá ligado? Esse bagulho não vai ficar assim. Tu tirou o sonho de alguém, tá ligado? Caralho, eu... Eu que votei em mim. Eu que votei. Tu só fez o que você devia fazer, que é rimar, tá ligado? É, mas é um bagulho também que a gente faz muito tempo, mas, tipo assim, foi uma fase maneira, tá ligado? Eu lembro como uma coisa boa. Foi um bagulho bom pra mim, assim, aprendizado, que fez um bagulho assim de início. Por mais que hoje em dia a gente olhe pra trás e pense, ah, nem foi tanta coisa assim, tá ligado? Tipo, tem gente que, porra, passa uns bagulhos muito mais... Em uma escala muito maior, tá ligado? De hate pesadíssimo mesmo. Que vagabundo pensa até em bagulhos pesados mesmo. Suicídio, várias paradas. Então, tipo, se eu vejo que nem foi tanta parada assim que eu sofri, entre aspas. Tchau. Tchau.